Com licença, com licença pessoal, com licença a televisão passando a atenção. Eu sou Marlene Jaime Garcia, sou professora. Renata, sou da Rexinga. Meu nome é Camila, eu moro no bairro Tristeza e eu sou monitora de informática. Eu sou Lauro Doval, sou morador do bairro Glória, sou aposentado e tenho um recado para mandar para a candidata Manuela. Ela eleita prefeito desta cidade, gostaria que ela olhasse mais para a classe pobre, transporte coletivo, para educação, saúde e segurança pública. Eu acho que a Manuela fala as palavras-chave, né? Educação, segurança e saúde. Eu acho que isso aí mudando, muda a cidade toda. No meu bairro, bastante creche, que é o que falta. Eu sou mãe, imposto não tem. Imposto de saúde, a gente corre atrás, não tem imposto de saúde. Final de semana, não tem. Precisa de imposto de 24 horas. Muita coisa, precisa mudar. Educação, saúde, porque é vergonhada a saúde. 5h30 da manhã, vem idosos na fila. Eu tenho 16 anos, vai ser meu primeiro voto e vai ser a maior honra ter ela como prefeito. Com licença, com licença pessoal. É uma das melhores candidatas, mais preparada para governar Porto Alegre, sem dúvida nenhuma. Manuela, boa sorte, estamos na luta, estou torcendo por ti. Agora é a hora, chega dos mesmos, tu vai mudar Porto Alegre. Oi Manu, a gente está contigo. Manuela, a gente conta contigo, né? Não esquece da nossa comunidade. Estamos juntos, é 65 para preparar a cidade para o desenvolvimento. E é a juventude e o futuro de Porto Alegre e do Brasil. A bandeira, 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 bandeira. A bandeira, bandeira. Bandeira, bandeira. Bandeira. Aí garota, muito bom. Legenda Adriana Zanotto